Olá, sou Robert Ebram, o diretor pedagógico da Escola Speed English Online. Seja bem-vindo ao melhor método de estudo de inglês no Brasil. Você deve estar perguntando, o que faz nosso método o melhor de qualquer outro no mercado? Para iniciar, somos a única escola de inglês capaz de ensinar você um vocabulário de 100 palavras em apenas uma hora. Nenhuma escola de inglês é capaz de fazer isso independente da sua fama ou prestígio do mercado. E mais, nossa escola online ensina inglês através de combinar cinco aceleradores mentais que turbinam seus estudos. Nossos alunos ensaiam scripts de novelas em filmes de Hollywood posicionados lado a lado, em inglês e português, e codificados por cores. Nós descobrimos que ensaiar scripts dos filmes com toda a emoção, a história, faz com que nossos alunos gravam muito mais rápido do que aulas tradicionais chatas e ineficazes. E a mais importante é a inclusão de quatro módulos de imersão total que permitem aos nossos alunos a decidir em quanto tempo eles podem falar inglês fluente. Em dois ou três meses? Em seis meses? Ou em um ano? Bem, depois de conhecer os méritos de nosso método, você certamente vai querer iniciar já como nosso aluno. Você vai ter acesso às aulas de inglês online, que incluem dezenas de recursos e mais de mil horas de vídeos e áudios, e mais de 600 scripts de filmes de Hollywood, dezenas de músicas com letras com tradução paralela, laboratório da gramática, quizzes, apoio de professores nativos e milhares de expressões idiomáticas. É muito, muito mais. Nós facilmente podemos cobrar entre mil a três mil reais, e tem escolas de inglês que fazem isso, mas oferecem muito menos em termos de qualidade e conteúdo. Mas nós oferecemos tudo isso por um pagamento modesto e único, de apenas 300 reais. Mas esta é uma oferta especial e preço promocional que pode mudar sem aviso. Como professor de inglês americano, poliglota e especialista em memória, afirmo que nosso programa de inglês oferece o melhor valor. Então, vá em frente e cadastre-se agora. Sou Robert Abraham, abraços e nunca para de sonhar.